E aí galerinha, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu estou trazendo aqui uma notícia aqui do Minecraft PE. O Thomas, que é um desenvolvedor aí do Minecraft PE, ele postou no Twitter É bom estar de volta ao escritório, é hora de começar a preparar 0.14. Então isso significa que a 0.14 já vai começar a ser preparada aí, quem sabe pras versões belas, pras beauties aí, tá? E na minha opinião, eu acho que lá pro final de fevereiro ou antes, a 0.14 já saia, tá? Acho que esse mês ainda ela não sai, não sei, tá? Eu acho que no começo de fevereiro, por aí, ela já tá saindo, mas acho que no final de janeiro ela ainda não saia, tá? Comenta aí sua opinião, o que vocês acham, quando vai sair, tá? Mas isso significa que a 0.14 já tá perto de sair, vai ser uma versão aí muito top, vai vir mais coisas de redstone Então eu acho que tá bem, bem, bem melhor o Minecraft PE, beleza? Então pessoal, essa foi a notícia rapidão aí pra vocês, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha nas redes sociais pra todos os seus amigos ficarem sabendo aí, tá ok? E siga nas nossas redes sociais, tá? Os links na descrição do vídeo, beleza? Então é isso galera, valeu, falou e fui! Tchau, tchau!